Vamos, vamos correndo, vamos correndo, temos que treinar para ficar forte, vamos, Roy Rangers tem a forçar, Roy Rangers são heróis, muito bem, ei, tem um inimigo aqui, me ajudem, pega ele, nossa, vocês treinaram muito bem, parabéns, e aí, gurizada aqui do Henrique, sejam todos bem-vindos ao Hat Valley, e aí, galera, tudo certo, tudo bem com vocês? Estava treinando aqui com os Roy Rangers, e agora, eu normalmente deixo eles aqui dentro, assim, ó, e aí, quando eu preciso de ajuda, eu simplesmente taco eles no chão e eles me ajudam, tipo assim, ó, já saem dando suporte no combate, muito bom, né, galerinha? Mas, hoje, a gente tem que continuar aprimorando aqui a nossa fazendinha, a gente tem que continuar aumentando nossos produtos acrícolas, então, vamos lá que já vou começar fazendo um novo ratinho aqui, um novo empregado, um novo funcionário, que o Gatazar aqui vai ficar de olho, hein, para ele trabalhar bem, tudo certo? Tudo certo, bora O upgrade do ratinho é bem simplinho de fazer, galera, Fisherman, olha que beleza Eu não tenho tanto peixe, assim, para ficar fazendo vários, mas eu quero botar pelo menos uns três pescadores Vamos deixar o primeiro pescador pescar, para depois a gente usar o que ele pescar para fazer os outros upgrades, né, acho que é mais inteligente assim E agora, a gente tem que achar um candidato perfeito para isso Só um pouquinho, só um pouquinho, galera, meus ratos escoteiros de guarda aqui me informaram que tem uma coisa estranha acontecendo aqui na floresta O que é isso? É um exército de patrulha da cidade Opa, tudo bem, senhores? Vocês não podem ir para cá, esse é meu terreno Não, não, vigilância sanitária aqui não pode vir, não Aqui é território privado, hein Passa para lá, passa para lá, por favor Vou indo para aquele lado de lá Isso Agradeço, agradeço, por favor, continuem aí Não olhem para cá, aqui é coisa privada, hein, vou processar vocês, hein Eles estão indo, eles estão indo, mano É a patrulha de guarda da cidade, mano Que isso, os caras estão armados mesmo Tá Caraca, agora eu ia até botar um ratinho lá daquele lado, lá para ele pescar, mano Ixi, estão contaminados Vamos acabar com a raiva aqui, calma aí E agora acho melhor eu não colocar, porque os caras estão escoltando ali em volta da cidade Ih, rapaz, fiquei com praga Ai, nojeira É bom porque tem mais segurança aí para a vila, né, para a Hatch Valley Mas também é ruim porque eles podem aprender o que eu estou fazendo aqui, né Eu acho que eu vou ter problemas aí com os órgãos de saúde da cidade Aqui, galera, vamos ver se vai dar certo Vou incidar esse aqui a ser pescador Tenho que levar ele agora para o lugarzinho certo Ó, já está com a varinha na mão direitinho Vamos levar lá Vou botar aqui num ladinho mais escondidinho Para a patrulha não ver, vem Ó, e não é tão longe da vila, né Hum, acho que aqui é um bom lugar Tá Beleza Tenho que fazer um pierzinho para ele ficar bonitinho aqui pescando, né, pessoal Só que eu sei que eles não se dão muito bem com meio bloco Não sei, talvez eu deixe ele só na margem fazendo aí a pesca Vamos testar ele primeiro para ver qual é que é Vamos pegar aqui as varinhas Vou botar também um barril aqui atrás Para o pessoal da vila não ver Show Agora vamos definir aqui o lugar que ele vai trabalhar Aqui vai ser onde ele vai depositar E pegar itens Ele vai morar aqui, vamos dizer assim Ele podia morar nesse tronco Pronto É a casa dele E ele vai trampar por aqui Beleza Agora vamos mandar ele catar item, vamos ver Vai Ele tá pescando Pelo menos acho que ele tá tentando Eu tenho que ir mais para a água ali, hein Ele tá pescando? Vai saber que técnicas estranhas os ratos usam para pescar, né Tá Será que deu certo? Aí galera, ele conseguiu pescar, ó Tá aqui, ó Nice demais Tá, ele demora um pouco para conseguir pescar Mas ele tá pescando direitinho Vamos deixar ele pescando aí então Já nesse começo de episódio E vamos fazer outra coisa Que é muito importante Inclusive Eu fui explorar no último episódio Era para ter diamante Esses diamantes serão usados para uma coisa muito importante Não faz parte das comidas aqui da fazendinha Mas faz parte dos recursos que a gente precisa ter Para melhorar os nossos ratinhos E eu mesmo, né Inclusive material para construir a minha casa Eu estou falando da Query E eu já tenho dois ajudantes aqui que vão começar com isso aí Mas, Henrique, o que é uma Query? Query é um local onde cata as pedras E no caso aqui vai pegar minério também Tá, então a gente precisa definir com esse cara aqui Ó Precisa de diamante Vamos precisar de uma crafting table também, né Então a gente vai fazer uma Query por enquanto E esse queijo aqui de estranho Ele é feito assim, ó Aí eu andei por aí e catei bastante desses cogumelos, né Então temos E agora temos aqui então a Hatch Query Muito bem É só colocar isso aqui no chão E aí ele começa já a minerar? Não A gente vai ter que fazer o upgrade Para dizer que os ratinhos vão trabalhar nisso aí Então a gente tem que fazer com esse aqui E isso aqui é um pouco mais difícil, ó Precisava ter o Filph Felizmente eu já farmei isso aí Matando os ratinhos apodrecidos ali Os que estavam com praga, né E agora eu tenho aqui Três upgrades de Query Bom, vamos pegar mais um rato então Porque se tem três Vamos usar três, né Agora sim a tropa está reunida Seis ratinhos esperando o trabalho Nice E eu vou botar a Query aonde? Estou pensando em botar em algum lugar Que não fique aparecendo muito, né Afinal não tem muito a ver com o cenário da Nossa fazendinha Ela é uma Query de 5x5, galera Então eu fiz na verdade dois kits aqui, ó Tem seis Então dois times de rato com três Não, deixa eu ver Acho que pra cá vai ficar bom Tá, agora eu vou botar a Query aqui Uma delas Eles vão minerar o resto, né Tá de boa Vamos ver como é que vai se comportar Vamos pegar três ratos ali Você, meu querido É o primeiro recrutado Vamos botar só um pra ver E agora a gente tem que linkar ele Com a Query, né Então ele vai depositar o item aqui Lá vem ele Ele está minerando E os itens vindo pra cá, galera Tá, beleza Vamos botar mais ali pra ajudar ele Vem cá Você vai trabalhar na Query 1 Pronto Ó, eles botando as plataforminhas Pra eu poder descer depois Ué, cadê o outro rato? Ah, eu não botei ele pra ele se mexer Pera aí Vamos lá Harvester Lá vai ele Esse aí tem pequenas patinhas E pequeno cerebrozinho Ali, meu filho Passa Ah, aumento de eficiência Ó Dá pra descer pelos negocinho deles aqui Cara, ele vai até bedrock assim Eu acho Aí, galerinha Tudo funcionando bem aqui, hein Tá Aqui a gente tem um depósito ainda De uma quantidade boa de item Mas se a gente for observar A gente pode ver que o ratinho Que está transportando aqui pra lá Ele está transportando de um em um item E ele ganha, né Porque os caras tem que ir até lá embaixo E cada vez vão ter que ir até lá embaixo Mais ainda Então Demora Pra eles poderem trazer aqui pra cima, né E aqui também Mesma ideia Eu botei essas tábuas aqui Porque se eu colocar qualquer bloco aqui Nessa parte aqui Que eles estão cavando Eles vão cavar aqui de novo também Mesmo que eles já tenham passado essa parte aqui E eles também estão cavando direitinho Ele é bonitinho, ó Pop E agora Eles estão colocando esse funil Porque eu achei que era melhor O funil inserir pro drawer Porque quando eu vi que os ratos Estavam inserindo direto no drawer O drawer controller O item vinha meio que muito aleatório E agora pelo funil Eles vêm pra um lugarzinho certo, ó Tá vendo? Eles estão botando certinho Todos aqui primeiro Depois todos aqui E assim vai Daí ficou mais organizado Por isso que eu botei o funilzinho lá Agora vamos ter aí Bloquinhos e minérios Só deixar a galera minerando Nice Nice demais Pô, vamos lá ver como é que tá o nosso pescador? Vamos ver a produção do nosso Ratinho mestre Pesqueiro Uh, rapaz Bastante peixe diferente Caraca Muita coisa diferente na real Eu acho que eu posso usar qualquer um desses peixes Pra fazer os upgrades Vou levar pra lá E vamos testar isso aí Já volto com um amiguinho pra você Galera Os ratos Os ratos trouxeram um amiguinho Pra brincar Uma barata infectada Ali no meio, véi Pô, eu vim pegar outro pescador aqui E tem um baratão ali agora Será que o baratão também me ataca Porque ele tá com a praga? Acho que não, né? Vou tentar pegar a barata com a mão Peguei Uh Lá com o caratinha Corre, lá com o caratinha Cara, que bugado, velho Ela ainda tá infectada Se eu pegar ela da mão Ela aparece que ela tá infectada Olha Eu com o baratão na mão E aí quando a pôr do show Ela tá sem a aparência infectada Acho que deu uma bugadinha Eu preciso de um rato Vamos lá Meus ratinhos pescadores, cara Tão farmando pra caramba Eles mexem as pequenas patinhas deles E tô pegando bastante peixe Dei uma arrumadinha aqui Só pra não ficar aquele negócio muito feio e tal, né? E eu acho que daqui O pessoal da outra margem Nem consegue ver a gente É, ninguém vem muito pra esse lado Acho que tá bom Botei uma mochila com upgrade aqui De stack upgrade Eu não tenho muito metal ainda Pra fazer esses stack upgrade aqui Que são bem caros, né, galera? Ó Gasta bloco pra fazer Mas na verdade eu fiz o de cobre primeiro Pra depois fazer o de ferro, né? Aí eu gastei menos ferro Enfim Cabe dois stacks em cada um desses slots aqui Do mesmo item E aí tem bastante espaço Porque pode vir tesouro Tá vindo concha Tá vindo um monte de coisa Que eles vão pegar Então deixei um espacinho Um pouquinho maior Do que um barril ali, né, normal E agora o negócio é esquecer isso aqui E daqui a pouco vim aqui Pra ver se a gente consegue fazer os sushis Que estão começando a pedir lá Na verdade, galera A gente tá recém no começo Da fazenda Pra conseguir os produtos Depois que a gente tiver toda a matéria-prima A gente consegue abrir aí Um restaurante mesmo Ó, acabou de pescar Top E pessoal Olha a minha cavinha aqui Tá muito ruim Tem goteira ainda Venta muito Gera as canelas Eu não quero mais assim não Eu tô com bastante pedra Ah, vou parar de falar assim, irmão Eu tenho bastante pedra da pedreira agora A gente vai dar uma reformadinha na casinha Então bora Cara, minha casa tava podre, véi Eu sei que tirar o chão aqui É tudo pedra infestável Essa porqueira Vou ter que chamar os raios rangers pra me ajudar Raios rangers, me ajudem Ai Bate neles Dá-lhe, dá-lhe Ai Eles tão me mordendo Morde-lhe de volta Usem as partilhas Isso Boa, os raios rangers me salvaram Vocês são meus heróis Pega Aí galera O projetinho de casa tá saindo aqui Vou queijar um pouco mais de coisa Aqui a gente vai ter um porãozinho E aqui a gente vai ter uma saidinha pra aquela parte ali onde tem a composteira na parte da frente Tô elaborando ainda Tô elaborando Mas é o seguinte Pra conseguir alguns materiais A gente precisa mexer com o Crate Então essa partezinha aqui de baixo Provavelmente vai ser uma salinha que eu vou ter as máquinas mais básicas do Crate aí Bem tranquilinhas, tá? A série não é pra ser focada no Crate Mas tem várias coisas do Crate que são legais de mexer Por exemplo, na fazenda seria muito interessante ter um moinho, né? Moinho girando, bonitinho e tal Do Crate Porque é bonito pra caramba Então eu acho que combina demais Eu quero também fazer ponte, o porta, coisa do tipo Eu quero ter já as coisas do Crate pra poder fazer isso aí, entendeu? Então eu vou começar aqui de leves com as coisas do Crate Bem tranquilinho E até porque o Crate vai me ajudar com a clay Vai me ajudar também com os fornos automáticos Eu vou poder assar as coisas aí do próprio restaurante, né? Em massa Em vez de ficar assando um por um na fornalha normal do Vanilla, né? Então eu acho que é legal Tem vários recursos que a gente vai poder usar de boa E eu acho que vai ficar bonito, cara Vai ficar bonito Ó, eles pegaram um pouquinho de ferro Pegaram mais umas coisinhas aqui Mas não tão pegando tanto minério, né? Cara Cadê meus atos mineradores? Aqui eles tão minerando, ó E aqui, mano? Deixa eu dar uma olhada se eu acho eles Tá aqui eles Zicou Aí, galera O que será que acontece? Não vai! O negócio não vai! Claro, não tem nada pra prensar, né? A boca, ó Claro que eu não ia fazer nada mal pro meu ratinho Que isso, que isso Esse aqui é o que dorme em cima da minha cama Trouxe pra cá porque Né? Pra gente não ficar ao relento durante o sono Tá? E aqui, ó Saídinha estratégica pra essa área Tão fazendo, galera Tão fazendo Tão arrumando Tão arrumando ainda Aí, prensa pra poder fazer a chapa de metal Com a chapa de metal A gente consegue fazer a mixer Que é a batedeira Que tá bugadaça ali, batendo Na verdade ela não deveria bater Porque eu não tô girando, né? Mas ela fica bugadinha Desse jeito que eu estou fazendo agora Eu consegui multiplicar a velocidade em dois Então eu tô fazendo andesite alloy Com o dobro de produção Do que a crafting table, né? Como eu não tenho muito andesito Eu estou fazendo desse jeito Ah, inclusive Esse andesito Quem pegou foi os ratinhos da Query, cara Então eles tão ajudando aí Do jeito deles Pronto, tá bom assim Vamos pegar aqui o resultado Ó Deu pra fazer 13 mais 1 Vamos fazer mais um pouquinho Ah Ele não tá funcionando, cara Bugou, bugou mesmo Ali, fez Fez dois agora? Que bugado Ah, beleza Tá, temos mais dois Beleza, estamos com 16 aqui Agora a gente pode fazer umas rodinhas d'água Aí, quatro Vamos fazer já umas gearbox aqui também, então Fazer mais umas dessas aqui A gente tem que pegar o Oak Que é o esqueminha do Crate E galera Se vocês nunca aprenderam A jogar com Crate Tem tutorial no canal Mostrando as coisas básicas aí Pra vocês entenderem e tal, né? Eu como sempre faço nas séries Essa parte do Crate Então eu tô passando extremamente rápido Mas se vocês quiserem aprender mesmo Como eu disse, tem tutorial aí no canal Completinho Cara, eu fiquei preocupado Que o meu Gatazar Não tava no lugar certo Ele veio pra cá cuidar, ó Dos ratinhos Pra ver se eles estavam trabalhando Estão trabalhando direitinho Ó, vai rolar um peixe, hein? Se eles produzirem mais Te dão peixe, hein? Produzam Outras patinhas Pra cá também Tá indo muito bem, galera Quero ver também O esquema das carnes aqui Daí que eu quero conferir Botei um pouco de pinheiro aqui também Pra gente poder coletar Ó, já tá pegando um pouquinho mais As carnes estão indo bem também É, boa, boa A casa ainda tá em produção E eu fiz umas coisas ali na parte de baixo Também aqui dá pra ver, ó Eu acho que foi legal aqui Só que Quando o tronco é muito grande assim Eu gosto de botar um pouquinho de variação Dando uma depilada aqui, ó Do tronco, né? Uma raspada Sabe como é que eu falo? Aí, pronto Tirar a casquinha, né? Aí eu achei que ficou legal, ó Que nem lá, ó Né? Curto Aí a entradinha ficou assim mais ou menos Por enquanto, né? Troquei aqui Botei assim Aqui a gente pode armazenar alguns itens Aqui a gente tá trabalhando Olha o efeito que eu fiz aqui dentro da oficina E aqui a gente já tá funcionando também Com as rodas de água ali de fora, né? Tá na velocidade certa, tá? Bonitinho Caminha aqui Ué, cadê o meu rato daqui, véi? Você viu ele daqui, Jerry? O que você tá fazendo aí, rapaz? Como é que eu vou tirar ele daqui agora, véi? Deixa eu ver O que acontece? Cara, o que será que acontece? O que será que acontece Se eu botar ali um pouco mais de andesito? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ele fica paradinho ali Bem de boa Eu nem senti nada Tá de boa Ô, desculpa, bichinho Desculpa, peguei, peguei Não, tu dorme aí, vai Nice, nice E galera, eu não tô fazendo de graça Essas coisas aqui do crate, né? A gente tá fazendo aos pouquinhos Como eu disse, pra deixar o cenário mais bonito Fazer o moinho Fazer as coisas assim Mas eu também vou usar Pra gente conseguir fazer clay, galera Eu não quero ficar pegando clay na mão E eu quero fazer minha casinha Com esse tijoninho aqui Infelizmente eu tenho pouco deles, né? Então, vamos ter que dar uma caçada aí pelo mundo Em alguns recursos Pra poder fazer as coisas Porém, eu quero dar uma olhada Como é que estão os pescadores Vamos lá E a produção dos ratinhos Tá assim, ó, mano Peixe, taus, né? Legal Bastante aqui De todos eles Do Vanilla Pegou algumas tralhas Pegou uma vara de pesca Pegou uns lixos aqui Mas tá indo Tá produzindo legal Boa Eles ficam fazendo uma dancinha estranha deles ali E pegam peixe, cara Galerinha, eu espero que vocês tenham curtido aí A parte dos pescadores E também do pessoal que tá minerando ali atrás Espero que vocês tenham gostando aqui também da casa Que está em construção Mais uma hora a gente vai conseguir finalizar ela Pode deixar, tá bom? E eu vou deixando esse vídeo por aqui Deu bastante trabalho já Se vocês gostaram, por favor, deixe um like Se inscreve no canal E bora acompanhar a Rat Valley Vamos ver onde essa série vai chegar aqui E tem que ficar de olho naqueles militares lá Da cidade, mano Eles não podem vir pra cá, não Não pode É, senão a gente vai ter que Alimentar os ratinhos Com uma comida diferente Vai ter guerra, hein? Vai ter guerra É isso aí Um abraço E até o próximo vídeo Fui! Será que eles estão tão longe? Desgraça Eu esqueci Que eu olhei Tipo um escafote Se tu aperta Shift Tu cai, tá ligado? Não pode ficar no shift aqui Agora tem que ter dado certo, né? Ó Ele não tá funcionando, cara Bugou, bugou mesmo Vamos lá